Vem comigo aprender a fazer esses biscoitos que são maravilhosos, uma receita prática, simples para você fazer em qualquer ocasião. Vem comigo na receita! E para essa receita de biscoito de polvilho, vamos começar adicionando em um recipiente 3 copos americanos e meio de polvilho azedo, meia colher de chá de sal ou sal a gosto da sua preferência, vamos reservar para a escalda, um copo americano de leite, um copo americano de água e um copo americano até essa bordinha do copo. O copo americano pessoal que eu estou utilizando é aquele copo americano de 190 ml, aquele copo americano tradicional. Vamos levar a escalda para o fogo. Escalda pronta, agora vamos despejar sobre o polvilho. Vamos misturar tudo muito bem. Para dar o ponto, a massa ainda tem que estar morna, não pode estar aquela massa quente. Misturei tudo muito bem, agora vamos deixar a massa ficar morna, a massa está morna, vamos dar o ponto. Estou aqui com 3 ovos inteiros, vou bater os ovos como sempre faço nas minhas receitas. Ovos bem batidos, agora vamos despejar sobre o polvilho. Mão na massa. O ponto é aquele de espremer. Estou misturando tudo muito bem. Já vai deixando aí nos comentários de qual cidade você é, só para me saber aonde as minhas receitas estão chegando e se você gosta de fazer receita assim como eu gosto de fazer e também gosto de aprender. Misturei todo o ovo. Agora estou aqui com 100 ml de água. E vamos despejar a água aos poucos. Despejando sempre aos poucos e misturando até o ponto de espremer. Se você querer utilizar leite para dar o ponto, também pode. Pessoal, usei a 100 ml, ainda não deu. Vou utilizar aqui mais 30 ml de água. Eu utilizei no total 150 ml de água. Mas pode ser que você usa mais ou menos. Sempre colocando água aos poucos, para a massa não ficar mole demais. E eu utilizei 150 ml de água. E o ponto é esse aqui. O ponto de espremer. Como eu sempre falo nas minhas receitas, pré-aqueço o forno a 180 graus antes de modelar ou espremer os biscoitos. Então já vou pré-aquecendo o meu forno a 180 graus e vou modelar os biscoitos. Adicionei um pouco do conteúdo dentro da mão descartável. Agora vou modelar no formato ferradura. Mas o formato é o da sua preferência. Vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 a 25 minutos. E vamos levar o biscoito para o forno. Coloquei os biscoitos no forno. Pré-aquecido a 180 graus. Coloquei 20 minutos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento dos biscoitos ainda dentro do forno. Olha só como que os biscoitos desenvolveram. Ficaram lindos mesmo. Daqui a pouco fica pronto e eu vou mostrar o resultado para vocês como que esses biscoitos ficaram maravilhosos. Pessoal, biscoitos todos assados. Já vou logo adiantando. O aroma está sensacional. E olha como que esses biscoitos ficaram lindos. Esse biscoito já é para aquelas pessoas que não gostam daquele biscoito muito crocante. É um biscoito macio. Muito saboroso mesmo. Vou abrir um para você ver como que esse biscoito está no meio. Está quentinho, pessoal. Olha que maravilha. Olha o barulhinho. Olha a ruma desse biscoito. Olha a fumacinha. Que maravilha. Agora é só preparar aquele chá, aquele cafezinho e saborear essa maravilha de biscoito. Se vocês gostaram, curte, comente, compartilhe. Se inscreve no canal. Tchau, pessoal.